Bruno, boa noite Cassiano, boa noite Bruno, o que acha da Pivida? Não tem interesse na operação, a empresa já teve no portfólio, rendeu ali um lucro de 147, 160 alguma coisa, acho que 147%, certo? Quando a gente vendeu, liquidou, zerou, no dia que eles divulgaram a fusão com a Notre Dame, janeiro de 2021, talvez, alguma coisa assim, mas está no canal aberto, tem os vídeos da Pivida abertos no canal. Então, depois disso a gente começou, durante a época da pandemia, a ver questões de, foi liquidado o ativo, passou um tempo, e aí eles estavam ali do lado do, é estranho chamar assim, mas eles estavam ali, a gestão da Pivida estava meio que dando brecha ali para negacionismo dentro da operação, com relação a, acho que uso de ivermectina, alguma coisa assim, e esse tipo de coisa me deixa preocupado, tá? Não são poucas as vezes aqui que a gente vê questões com gestões, JBS, esse tipo de coisa, que tem um comportamento ali que é descasado de, ou que falta caráter no caso da JBS, ou que é descasado do que você deveria ter como base, especialmente numa operação de saúde, que é o que? Embasamento científico e por aí vai. E esse tipo de comportamento tende a se refletir em outras partes da operação, certo? Então, assim, não tem qualquer interesse, o setor não chama atenção especificamente, tá? Eles faziam um trabalho bom pré-fusão com a Notre Dame, compravam pequenas operações e transformavam, implementavam ali o modo de fazer a Pivida, e aí isso aí ocasionava redução de sinestralidade e tal, era bem positivo. comprando a Notre Dame, cresceram agressivamente, de modo que a expansão naquele molde fica menos relevante para a operação como um todo, e não é das mais interessantes, você começa a ter problema com o CAD, porque a Notre Dame é gigantesca também, então você começa a ter uma cobertura nacional grande o suficiente, que você começa a se incomodar com o CAD para continuar crescendo por aquisição de outras operações, certo? A Graça ali, grande parte da operação ali que a gente, quando aloquei, era o quê? Eles compravam operações ali pagando um preço mais baixo, por quê? Uma vez que eles botassem a operação mais baixo do que valia para eles, porque uma vez que eles botavam a operação para dentro da Pivida, eles conseguiam melhorar agressivamente a operação fazendo do modelo deles. Fora essa questão estrutural, você tem toda a questão da gestão atuar ali de forma que é meio com base em ideologia e tal, esse tipo de coisa não interessa, tá? Porque aquilo ali, pode não ser agora, mas eventualmente aquilo ali, a gente já viu com a Pivida acontecer aí, tempos atrás teve notícia, eu não lembro o que que era, mas você começa a ver aquilo ali, se refletir, aquele modus operandi da gestão, começa a se refletir e aquilo ali começa a dar problema no futuro. Pode nunca dar, mas em geral aquilo ali começa a ter repetições desse modus operandi, não casado em ciência, ou cortando o caminho, ou com falta de caráter e por aí vai, eu não tenho interesse nenhum, não falta operação boa na Bolsa para eu querer me meter com a operação que a gestão tem um pensamento que não bate ali com o básico da racionalidade. Então, nesse momento, zero de interesse do ativo, daqui para frente a gente pode rever o ativo e tal, mas o setor não me chama propriamente a atenção, a gente está com o capital apertado para caramba, a gente está 100% alocado, está faltando dinheiro para botar para dentro, e se estivesse sobrando dinheiro, tem um monte de operação aí que tem prioridade na fila, certo? O Grupo Caso Bahia ali é, por exemplo, sendo uma delas. Cada real alocado em Apivida é um real não alocado em Grupo Caso Bahia, não faz qualquer sentido, e não faz qualquer sentido alocar, ao invés de alocar em uma operação alinhada e por aí vai, como o Grupo Caso Bahia ali, alocar em Apivida, que está descontada ridiculamente e tal, alocar em Apivida. Então, custo de oportunidade também conta aí, tá? Obrigado.